Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou agora há pouco o cartão reforma. A ideia é beneficiar os brasileiros que precisam aumentar ou melhorar suas moradias. O repórter Ney Pereira acompanhou o lançamento e tem as informações para a gente ao vivo do Palácio Planalto. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. O cartão reforma vai oferecer um benefício no valor de até 5 mil reais para famílias com renda de até 1.800 reais reformarem as suas casas. As famílias contempladas serão selecionadas pelos estados e pelos municípios e não vão precisar pagar pelo benefício. Só no ano que vem, quando o programa começa a funcionar, o Ministério das Cidades vai investir 500 milhões de reais. O evento aqui no Palácio do Planalto contou com a presença de ministros, governadores, prefeitos, deputados e senadores. O presidente Michel Temer disse que o programa vai melhorar as condições de vida da população. a fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida, não é? Não parece. Mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante com a Constituição prever tudo, não é? Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais. Michel Temer também destacou a importância das reformas para o Brasil voltar a crescer. Na verdade, eu pensei, reformar é para crescer, para a pessoa sentir-se melhor. Interessante como um dos lemas do nosso governo é reformar para crescer. E por isso nós estamos fazendo a reforma do teto dos gastos, nós vamos fazer ao depois a reforma previdenciária indispensável para o país e outras tantas. Portanto, tem uma simbologia hoje, Bruno, muito acentuada, presidente Rodrigo Maia, em função daquilo que o governo vai fazendo ao longo do tempo. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Bom trabalho para você aí. E o cartão reforma, que foi lançado agora à tarde, vai ajudar a melhorar a estrutura das residências. Famílias que têm renda mensal de até R$ 1.800 poderão receber o benefício. Toda vez que chove, a beneficiária do Bolsa Família já sabe que a água sempre dá um jeito de entrar. As falhas no telhado colaboram. Desempregada há um ano, o pouco dinheiro que entra com os bicos de limpeza é para manter as despesas básicas. Ela sonha com uma reforma faz tempo. E a notícia de que vai poder acessar recursos do governo para ajeitar a residência já deixa a paulistana empolgada. Ah, eu fico muito feliz, porque assim, não tenho condição de estar fazendo essa reforma agora, né? E é ótimo para a gente que não tem oportunidade, é uma coisa muito boa. Estão aptas a receber o benefício famílias com renda mensal de até R$ 1.800. De acordo com o Ministério das Cidades, os recursos do programa são do orçamento da União e não vai ser preciso devolver o dinheiro ao governo. Para 2017, o governo estima reservar R$ 500 milhões do orçamento para esse programa. Muitas das residências que vão ser reformadas estão em mau estado de conservação, o que contribui para proliferar doenças respiratórias, como a tuberculose, por exemplo. O programa, além de beneficiar os brasileiros que precisam expandir ou melhorar as moradias, deve incentivar também a indústria e o comércio ligados à construção civil. Na prática, isso tudo deve ajudar a gerar mais empregos. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil em São Paulo acredita que a medida vai ajudar na recuperação de empregos que foram fechados no setor. A gente vê isso com muita credibilidade. Primeiro que o setor perdeu 800 mil postos de trabalho direto nesses últimos anos. E segundo, de qualquer forma, isso vai gerar emprego na cadeia produtiva, que vai produzir materiais que serão consumidos, em especial na construção formiguinha, porque R$ 5 mil é apenas para ampliar, melhorar um pouco a residência das pessoas. Então, eu acho que vem muito positivo. Falar de política internacional agora, o presidente Michel Temer disse hoje que a relação do Brasil com os Estados Unidos não vai mudar com a eleição de Donald Trump. Temer enviou uma mensagem ao presidente eleito. Ainda pela manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comentou a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos. A aliança do povo brasileiro com o povo norte-americano se sobrepõe à questão circunstancial de um governo mais para uma posição ou menos para outra. Mas haja vista o nosso rol de turistas brasileiros nos Estados Unidos e de americanos aqui no Brasil. A relação entre os dois povos é excelente, não acredito que tenha qualquer mudança nesse sentido. As relações comerciais, nós somos parceiros tradicionais, fortes parceiros comerciais, também não acredito que vai haver mudanças nesse rumo. O presidente Michel Temer falou pela manhã com a rádio Jovem Pan. Na entrevista, ele comentou as eleições norte-americanas. Eu tenho a absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma. Como vocês sabem, que é o segundo parceiro comercial do Brasil. Nós temos uma relação antiga sobre o foco comercial. Acho que para nós é importante ter investimentos dos Estados Unidos e outros tantos países aqui no Brasil. É importante para o foco principal do nosso governo, que é eliminar pouco a pouco o desemprego. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer acompanhou o processo eleitoral nos Estados Unidos desde a noite de ontem. Hoje, o presidente enviou uma mensagem a Donald Trump desejando êxito na condução da política norte-americana e disse que está certo de que Brasil e Estados Unidos vão continuar trabalhando juntos para estreitar os laços de cooperação e amizade entre os dois países. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. E agora à tarde, o presidente Michel Temer reforçou essa mensagem com uma carta enviada ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. No documento, Temer felicita Trump e lembra que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores. Temer afirma estar certo de que os dois trabalharão juntos para estreitar os laços de amizade e cooperação que unem as nações norte-americana e brasileira. Saiu hoje o gabarito oficial do Enem. Para acessar, o candidato deve entrar no site inep.gov.br. Ao todo, 5,8 milhões de estudantes fizeram as provas no último fim de semana. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o exame vai ser aplicado para 271 mil candidatos que não puderam fazer as provas por conta da ocupação de algumas escolas no país. O resultado final será divulgado no dia 19 de janeiro. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.